Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje cá estou em um cenário diferente Estou no carro, no estacionamento Vou aproveitar que eu preciso ficar um pouquinho à toa aqui Esperando, aguardando coisas acontecerem E aí eu decidi contar hoje como foi a experiência da minha primeira vez internada num hospital E se quiser saber, vamos lá Eu contei pelo meu Instagram já, que é Prirubublog, pra quem ainda não me segue Então o pessoal viu algumas fotos Eu também mostrei aqui no vídeo da Boca Rosa Mas eu vou contar detalhes aqui pra vocês Pra alertar também E vamos lá Então tudo aconteceu num domingo Eu não fiz nada de diferente nele Não comi nada de diferente também Tava com meu namorado E aí na casa dele eu estiquei o braço assim Falei pra ele assim Olha que estranho, um pernê longo conseguiu me picar bem aqui na dobrinha do braço E aí tava coçando e tal, achei super estranho E a gente deu risada e ficou se perguntando como que o pernê longo conseguiu Acessar a dobrinha do meu braço que estava dobrado Enfim Pensei que era uma picada Aí chegou a hora de ir pra casa Fui pra casa Arrumei as coisas E aí começou a coçar aqui o meu quadril E aí eu mandei mensagem pra ele Dizendo que eu comecei a achar super estranho isso Porque eu não vi nenhum pernê longo E a gente ficou coberto Quando a gente tava junto Quando a gente saiu Eu tava de calça Então Como é que o pernê longo me picou aqui, gente No quadril assim Aqui Aí eu comecei a coçar Fui tomar um todinho pra não dormir passando fome Porque eu só passo fome Eu chego em casa com fome Eu saio de casa com fome Eu tô com fome sempre Tava deitada na cama Quando eu olhei pra minha perna Eu comecei a ver surgir algumas bolinhas E tava coçando, né Fui mostrar lá pros meus pais Tomei um remédio antialérgico Porque a minha mãe disse que era alguma alergia Me perguntou o que eu tinha comido Enfim, disse que nada de diferente tinha acontecido Dormi Quando eu acordei Vocês não tem noção de como estava a minha perna Inclusive eu acordei algumas vezes durante a noite Coçando assim aqui atrás Aqui onde o sutiã aperta, sabe Coçando a minha perna Meu joelho Minhas dobrinhas Então eu acordei da maneira que está aqui na tela pra vocês Fiquei um pouco assustada com certeza E aí o meu pai lindo e maravilhoso Me deu uma carona até o hospital Minha mãe ficou comigo lá Oi Inclusive eu tô falando dele Ele tá ali, ó Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? E você? Como é que vai? Tudo bem? Tudo, eu tô falando de você aqui no meu vídeo Tô contando a história das minhas alergias Ah, é? Continuando a linha de raciocínio Meu pai é uma pessoa maravilhosa E aí ele me levou lá pro hospital A gente tem plano de saúde Minha mãe me acompanhou Chegamos no hospital Eu coçando o corpo inteiro Até o rosto, assim Tava com bolinha Mas eu não queria coçar meu rosto Porque quanto mais eu coçava Mais bolinha aparecia, sabe No fim eu fui chamada lá E aí a moça falou que eu estava com alergia Muitas pessoas no Instagram Falaram Ai, é dengue Ai, é sarampo Ai, cuidado que é isso Cuidado que é aquilo Não era nada demais, assim Graças a Deus E aí eu passei pela médica, né? Clínica geral Ela disse que ela ia ver com uma dermato O que eu tomava O que eu fazia, né? Pra eu sarar logo Ela me receitou injeção E remédio na veia também Eu fui chamada pra sala de coleta Lá, onde tem umas cadeiras e tal Você senta lá, tira sangue Recebe o soro na veia Enfim Chegamos na sala A minha mãe foi junto em todos os lugares Porque eu sou aquela pessoa mole Chegamos na salinha aqui E ia botar o acesso no meu braço e tal Falei pra moça Moça, eu passo mal quando eu tiro sangue Mas não é só quando eu tiro sangue, né? Quando eu lavo alguma injeção Quando boto o acesso Quando me furam, né? Passo mal, minha pressão cai Não sei de onde vai essa frescura Aí a moça falou assim Ah não, tranquilo Nossa, muitas pessoas passam mal assim Só que a gente vai começar aqui com a injeção, tá? Agora chuta onde é a injeção Na bunda As injeções na bunda são as que doem mais Vocês sabem disso, né? Aí ela virou pra mim e falou assim Eu falo pras criancinhas que vêm pra cá Pra elas abraçarem a mamãe delas Abaixarem um pouco a roupa E ficarem paradinhas Que é só uma picadinha Aí eu já me senti mal, né? E a gente já se sente como numa situação dessa, né? Constrangida Doeu, ela disse assim Que ia doer E doeu mesmo E eu já sabia que ia doer Que na bunda dói mesmo Aí não bastou a dor da picadinha Da agulha, né? Senti todo aquele líquido Aquele remédio saindo E espalhando assim no meu grúteo Até aí tudo bem Eu já tava esperando que ia sentir uma dor Mas a minha bunda doeu tanto Quando ela falou assim Ai, agora você pode sentar ali Pra gente pôr o acesso? Lembrando que eu já tinha avisado Que eu passava mal, né? Aí eu falei pra ela Que eu precisava ficar deitada Mas ela me mandou sentar Aí eu fui sentar Né? Vou fazer o quê? Vou falar Lá, vou sentar Vamos sentar, então Aí eu sentei Só que eu dei dois passos Pra chegar até a cadeira E um desses passos Minha perna falhou A perna que eu levei a injeção Falhou Quem tem pressão baixa Quem é mole assim como eu De pressão baixa Vai me entender Vai comentar aqui Que quando a gente sente muito calor Quando a gente sente muita dor Quando a gente tá muito preocupado Com alguma coisa A pressão cai E aí nessas horas Você tem uma Experiência quase morte Você não consegue segurar Seu pescoço Só que você fica toda mole E aí foi isso que aconteceu comigo Só que assim Fiquei com ânsia de vômito A pessoa gosta de passar vergonha Por completo Não basta tomar uma injeção na bunda E ouvir conselhos Que a médica dá pra uma criança Não basta Eu ainda tava coçando O corpo inteiro assim Cheia de pereba Minha pressão caiu Quis vomitar Mas eu não tinha comido nada de manhã Vomitei no chão Caiu na perna Foi um negócio Até aí beleza Eu já tinha avisado a médica Que eu passava mal Quando eu tirava sangue Quando me furava Ela quis me furar sentada Eu passei mal Fiquei me sentindo mal Porque eu vomitei Na salinha Sujei a minha perna Porque eu sujei a enfermeira Vergonha passada Ela me colocou deitada Aí ela pôs o acesso Ela pôs o acesso Neste bracinho Aqui ó Que tá roxinho Tá vendo E colocou a medicação Na veia lá Pra eu tomar E tal Passou um tempo Ela disse assim Você tá liberada Quando sua pressão voltar Pode levantar E aí você aguarda Essa chamada na recepção Que a médica vai te chamar De volta E vai prescrever Remédio pra você E você vai melhorar Tá tudo bem Voltei pra recepção E aí passou 10, 15 minutos E eu esperando me chamar Só que eu tava passando mal Porque quando botou o acesso Aqui no meu braço Não sei Minha pressão caiu E continuou baixa Eu continuei com uma sensação De mal estar Sabe Não pode me furar Que eu passo mal Simples assim Aí eu levantei pra ir no banheiro E o que aconteceu? Minha pressão caiu de novo Senti tudo aquele negócio Que eu ia desmaiar E aí eu peguei E deitei no chão E quando eu deitei no chão Minha mãe ficou desesperada Mano, desculpa Eu sei que você tá assistindo Me perdoa Só que eu não ia desmaiar do nada Assim, deitei no chão Pra não bater a cabeça em nenhum lugar Deitei no chão E fiquei lá Passando malzão Com a boca toda branca Tá parecendo uma morta Aí a minha mãe ficou Ai, socorro Minha filha Ai, minha filha Tô passando mal Alguém me ajuda Foi lá no pronto atendimento lá E aí alguns médicos Foram me socorrer Obrigada, viu? Vocês que me socorreram Muito obrigada Porque enquanto eu estava deitada no chão Olhei pro lado Vinha um alface Graças a Deus não vi nada demais Assim Mas o chão tava meio sujo Viu? O hospital Enfim Aí me botaram numa cadeira de rodas Enquanto isso o acesso estava preso no meu braço Então eu continuava passando mal Não ia adiantar Toda vez que eu levantasse Eu ia passar mal Só que não podia tirar o acesso do meu braço Porque eu ia na médica Se eu precisasse tomar qualquer outro remédio Medicação na veia Iam usar o acesso, certo? Só que o meu corpo não entende isso Meu corpo fica pensando Tá me furando Eu estou passando mal Eu vou te fazer passar vergonha Deita no chão agora Senão você vai desmaiar E aí meu corpo me trola assim, né? Aí quando eu abri os olhos Eu estava numa sala Deitada numa cama de hospital E aí minha situação mudou completamente de Uma criança que estava com medo de tomar injeção na bunda Para uma jovem senhora Que estava internada Internada, né? No lugar do pronto-socorro Que os velhinhos ficam internados E eu estava nessa salinha Estava apontando um frio Colocaram soro no acesso, né? Para ver se a minha pressão subia E no mesmo braço Aquele negócio que fica inflando lá Para ver a pressão realmente, né? Aí tinha um negócio na ponta do meu dedo Sabe? Que botam em doente mesmo Que está internado Aí o médico foi Furou meu dedo Para ver a glicemia Dói, né? Esse furinho, gente? Mas assim Só na hora Depois passa mesmo, né? Eu nunca tinha feito isso Então eu nem sabia o que me esperava Mas de qualquer maneira Fizeram todos os exames Tiraram sangue de mim nessa hora E aí eu fiquei lá toda sonolenta O antialérgico dá um puta de um sono Minha mãe do lado super preocupada E eu deitada lá na caminha De boa, cobertor Acordei e bateu fome Aí eles levaram um lanchinho para mim Lanchinho top, hein? Pãozinho e tal Uns negócios da hora Ajuda a pressão a normalizar Porque está muito baixa Então o soro é só para isso E fizeram agora A retirada do sangue, né? Coleta do sangue E ela vai agora comer alguma coisa a mais Que trouxe um lanchinho para ela Tem algo quente no copo Aí o médico falou assim para mim Que eu tinha que voltar lá para a parte da recepção E esperar ser chamada pela médica Que ela ia prescrever remédio E eu ia poder voltar para a minha casa Só que na hora que eu levantei Eu estava com muito frio E a enfermeira me ajudou a colocar o meu moletom Por cima Só que estava por cima do acesso Que estava no meu braço E o que aconteceu? Eu fiquei nervosa Porque meu braço estava furado Estava com acesso ainda E aí a blusa ia ficar raspando no acesso Não mexi mais o braço direito Me levaram de cadeira de roda para a recepção E aí eu fiquei esperando lá com a minha mãe ser chamada, né? De novo Fomos chamadas Entramos na sala da médica Só que lá estava muito calor O que o meu corpo decidiu fazer comigo? Me trolar de novo Falou Nossa, faz umas duas horas e meia Que ela não passa mal Vamos fazer ela querer vomitar de novo Vamos baixar a pressão dela de novo Só para ver o que acontece A médica prescrevendo o remédio para mim Minha pressão caiu de novo E aí eu estava na cadeira de rodas E aí eu perguntei para ela Posso deitar na maca? Acho que ela ficou com medo de eu vomitar na sala dela E aí ao invés dela me deixar deitar Porque assim, se eu deito A pressão melhora E aí eu consigo levantar E aí eu não ia precisar voltar Para onde eu estava em observação Passa aquela vergonha de novo Porque quando a minha pressão cai Eu não consigo sustentar o pescoço Então minha cabeça fica mexendo de um lado para o outro E eu fico mais enjoada ainda Preciso deitar, essa é a real E aí ela me levou de novo para a observação Eles tinham acabado de tirar o lençol Que eu estava deitada Me levaram para a mesma salinha de novo E botaram mais uma vez soro no meu braço O médico entrou e falou para mim assim O nome do que você tem De ficar passando mal Pressão caindo toda hora Pressão baixa É chamar vaso vagal Síndrome do vaso vagal Gente, por que eu queria falar isso perto da minha mãe? Fala um negócio desse para a minha família Fica todo mundo me chamando de vagal o tempo todo Falando que eu sou preguicila Que eu quero ficar deitada Porque eu tenho síndrome do vaso vagal Mas tudo bem, ele me explicou o que é Nessa altura do campeonato Eu ainda estava com as manchinhas Porém tinha diminuído bastante E não estava mais coçando nada A partir do momento que eu tomei a medicação Parou de coçar na hora Aí o médico falou sobre alergia Que deve ter sido alguma coisa que eu comi Mas eu só conseguiria saber mesmo Realmente Indo a um alergista E fazendo aquele exame Que pinga um monte de coisa no braço E aí o que tiver reação Você tem alergia ao componente Enfim E aí ele disse que estava liberada uma refeição para eu fazer E aí que depois de comer eu estava de alta já Última refeição do dia Eu espero que eu quero ir embora Minha mãe está no telefone de novo Só fala Só fala Só fala Olha minha comidinha Que delícia Estou morrendo de fome Não olhe meu cabelo Tá Nossa Tem gelatina O que é isso? Sopa Nossa Tem alguém que vai me ajudar a comer Tá preparada? Chega aqui Caiu O que é o almoço que eu vi Caiu Caiu Eu estou vendo aqui Peraí Eu estou com fome Obrigada Faz tempo que a mamãe não está comidinha na boca Faz mesmo Deus é mais Eu cheguei no hospital 11 da manhã Eu fui embora 8 da noite Menina Deixa eu falar um negócio O que é isso? De tomar soro Que dá uma vontade de fazer xixi 50 vezes O pior era levantar com acesso no braço Então eu esperava acabar o soro Pra não ter que levar o soro junto Que aí eu ia passar mal real oficial E aí eu ia no banheiro Mas aí quando o médico me deu alta Ele disse pra eu procurar uma dermato Um alergista E um cardiologista também Porque o cardiologista Ele vai poder me ajudar A diminuir os sintomas Dessa síndrome do vaso vagal Que eu Minha pressão é baixa naturalmente Ela cai mesmo E o médico disse que não tem cura Eu vou ser assim pra sempre Mas tem coisas que a gente pode fazer Que podem melhorar os sintomas, né? E aí de alta Eu fui levada de cadeira de rodas Lá pra portaria E em dois minutos O meu pai chegou Gente, meu pai é o salvador da pátria Mãe, você também é, tá? Porque você ficou o dia inteiro Comigo desmaiando Passando mal Vomitando E continuou me amando, né? Mas o meu pai Parece que ele Não sei Ele brota na hora que precisa Assim, tipo Que tá muito necessário Ele chega Pra salvar a vida de qualquer pessoa E aí ele chegou lá E a gente foi embora pra casa Chegando em casa A gente foi procurar Nos papéis que o médico deu A receita da médica, né? Que ela tava me fazendo a receita Quando eu passei mal No consultório dela Ela simplesmente não terminou Então eu continuei tomando O remédio que eu tava tomando Antes de ir Uma vez por dia E aí aos poucos A alergia foi melhorando E em uns quatro dias Já tinha sumido quase tudo Mas gente Que perrengue, né? E é isso, gente Vim contar as vergonhas da vida Aí que eu passo Então alerta pra você Que passa mal toda hora Que tem a pressão baixa Procure um cardiologista Que ele vai saber Resolver os seus problemas E ir lá no consultório O médico disse Pra eu tomar mais café Não sei pra quê Mas vou começar Comprar até uma Dote Gusto na Black Frald Se você gostou desse tipo de vídeo Deixa aqui nos comentários Pra eu fazer mais Contando mais histórias Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo Tchau Tchau